Olá, seja bem-vindo, meu nome é Carlos e você está no canal Agape Akhenaton. Nós estamos numa série que é um curso, portanto tem a primeira aula, se você não assistiu, então assista por favor, é uma continuidade, um aprofundamento no tema arquétipos de uma maneira que você nunca viu aqui na internet. Esse curso está disponibilizado, essa pesquisa gratuitamente, então aqui neste curso você vai entender todas as nuances para compreender o mundo dos arquétipos. E no vídeo passado a gente colocou como começar do zero e a gente abordou o tema energia e hoje nós vamos dar uma esclarecida neste tema para que no próximo vídeo vocês consigam compreender sobre o tema explosão de força. O outro vídeo vai sair no dia 26 do 6, então fique atento aí, vou tentar colocar o curso mais ou menos cada aula, cada dois dias, três dias, no mais tardar. Então devido aos próprios problemas de gravação e tal, mas a gente vai estar intensificando o máximo que a gente puder para que você vá assimilando uma continuidade aqui do curso. E é muito interessante, eu espero que vocês gostem. Vamos começar com o fator energia e por que acumular energia é importante e qual é aonde você vai chegar com essa possibilidade de acúmulo de energia. Vamos lá. Este é o ser, você, seja homem ou mulher. Eu desenhei aqui, não sou desenhista, então me desculpe. Mas nós vamos começar o seguinte. Suponhamos que, como alguns dizem aí, você é uma bateria. Acontece que o ser espiritual, ele é sempre a mesma condensação de energia eternamente, vamos dizer assim. Ou seja, você vem com uma carga de energia muito poderosa e ela é uma água viva. Ou seja, sempre você vai encontrar forças dentro de você a hora que você decidir querer ter esta energia. Mas, lembrando que, se você pegar, tem dois campos, a matéria e a consciência. Portanto, quem consome e quem nutre. Ou seja, falamos de energia, você vai entender que a matéria, ela pode drenar fortemente a sua energia. E a maior, digamos assim, o maior fator de entendimento que é escondido de todos e que vocês precisam aprender este ponto para prosseguir neste conhecimento e aprofundamento, é que, por exemplo, existe a energia intocável. Ou seja, você não consegue pegar esta energia, porém ela é presente à nossa volta. Não há um lugar aqui na Terra que não seja permeado por esta energia. Até temos dicas importantes como o elemento ar, que você não vê, mas ele está presente. E sem ele, nós morreríamos. A consciência sairia do corpo químico, deste corpo energético. Mas a consciência, ela também tem um fator intocável, que é o sentimento, o pensamento. É um fator que você não pega, porém é energia. É uma emanação energética do espírito, da sua consciência. Eu espero que você esteja compreendendo. Portanto, quem alimenta a bateria é o seu estado de consciência, o seu poder de consciência. À medida que você toma consciência, você vai ativando energia que não acaba mais dentro de você. E você não entende por quê. Porque você é uma criatura que tem as mesmas semelhanças divinas de Deus. Ou seja, você é um pequeno Deus. Você é um pequeno vórtice de energia também. Você pode fazer muitas coisas dentro de cada plano e dimensão que você esteja. Claro, salvo o nível de consciência que você se encontra. Se você está em consciência elevada, você tem mais poder sobre a matéria. Quanto menos consciência, mais você tem bloqueios energéticos para que você não provoque desastres naturais à sua volta. E nós sabemos do que o ser humano é capaz. Bom, vamos lá. Vamos correr para a gente conseguir falar tudo. Então, você é como se fosse o corpo. O seu corpo é uma bateria, o corpo material. Portanto, dependendo da consciência que você tem, você faz este corpo ter muita energia. Você faz ele ter uma vibração equânime, positiva. E essa vibração, ela começa a se tornar um gerador de energia. Então, à medida que você tem uma vibração correta, à medida que você tem pensamentos corretos, palavras corretas, sentimentos e atitudes corretas, no sentido de ser positivo, de ser criativo, de ser envolvente, de ser colaborador, de ser servo do progresso, das coisas que são boas para a humanidade, você vai gerar energia. E aí, entra uma outra questão. Você vai direcionar esta energia. Mas, para você entender o conceito de energia, você tem que saber que esta energia intocável, ela segue um caminho através de você. Ela vem por cima. Aqui. Ela entra neste primeiro chakra, que dizem o coronário. E aí, ela vai descendo, 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 descendo. E ela vai até o chão, até o solo. No solo, ela entra, ela faz uma espécie de fluxo. Ela entra no elemento terra. E depois, outra energia do elemento terra sobe por você. Daí, vocês vão entender que aqui, o intocável, ele é como uma serpente. Que vai passando por todos os chakras. Gente, eu não... Esta energia que desce aqui, ela se chama Kundalini. Ou seja, ela é como uma espécie de serpente. Você já deve ter visto o símbolo da medicina, de algumas ordens, que tem uma serpente e um bastão. Esta serpente no bastão, vou tentar colocar uma gravura aqui para vocês. Esta serpente, ela é o símbolo da Kundalini. Essa energia vital que atravessa você e o seu corpo. Acontece que ela nutre todos os chakras. Então, como eu estava falando, eu não vou estar explicando função de cada chakra aqui. Vocês, por favor, pesquisem aqui na internet, chakra por chakra, que acho que assim, tem algumas coisas que são bem básicas e eu não vou estar aqui no curso entrando detalhe a detalhe. Mas, é uma dica para que você conheça-se mais e entenda o processo da energia. Vamos lá. Esta energia intocável, ela passa a ser tocável. O que é esta energia tocável? Por quê? Porque você imagina assim, os antigos alquimistas chineses, eles falavam o seguinte, que o ar que passa pela montanha, se une à montanha e forma e condensa o gelo. E o gelo traz a água para toda a natureza e traz vida. Então, a junção do elemento ar com o elemento terra, que é a montanha, produz vida, produz o elemento água. Esse mesmo elemento ar, em contato com uma tempestade, átomos, gera toda uma condensação de energia que provoca um relâmpago, que caindo na madeira, pega fogo, criando o elemento fogo. Então, o intocável passa a ser tocável. Esta é uma regra da natureza. E, para você entender a energia, você tem que compreender que o seu corpo é da mesma forma. Os processos que acontecem na natureza, acontecem em vocês. Vocês não sabem, mas eu, alguns aqui já no canal sabem, em 2002, eu me formei em reiki. Eu sou o mestre reiki, porém, eu não pratico. Uma hora eu explico para vocês o porquê que eu decidi não praticar o reiki em pessoas. Mas isso fica para um outro vídeo. Porém, no reiki eu conheci todos os níveis e símbolos do reiki. E a palavra reiki, reiki, significa energia, e rei, significa universo. Ou seja, a junção do que, do ser, com o universo. Da sua consciência, de você ser espiritual, com o universo material. Nós vamos chegar mais para frente, onde nós vamos falar sobre Parvati. Que é a representação feminina do universo. Uma mulher que comanda toda a energia material. Portanto, a união do que, que é você, consciência. Lembra que a gente entra aqui na bateria, né? O que, em contato com a matéria, né? Que é o rei, o universo. Acontece um detalhe importante que vocês precisam entender, é que a palavra reiki, rei, significa universo. Essa parte do rei, é o processo quântico, onde a consciência, o ki, né? Através da energia própria, ele acessa o quântico. Beleza, tá? E até então, você está começando a captar que você é um condensador de energia, à medida que você evolui e desperta a sua consciência. Tá, beleza. Daí, vamos, vou dar um exemplo bem chulo aqui pra vocês. Esta mente pensa. Nós vamos abordar aqui no curso a consciência, o tanto que o consciente mente pra vocês e o porquê consciente é ilusório, tá? O consciente, da pessoa que não tem este conhecimento que eu estou passando pra vocês, pensa assim, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero dinheiro, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Só que sem o conhecimento que nós estamos passando aqui, que chega na explosão de força, no direcionamento, esta pessoa não vai a lugar nenhum. Por exemplo, enquanto ela pensa nesses objetos, ela não é treinada pra pensar nesses objetos. Ela instantaneamente, no mesmo momento, ela vai dizer assim, que não tem. No mesmo momento que ela desejar, vai voltar pra ela dizendo, eu não tenho ainda esses objetos e gostaria muito de os ter. Então, você não tem aquele princípio de gratidão, de já imaginar que você já tem o que você deseja, o que você precisa, e agradece ao universo a cada momento que você recebe alguma coisa boa. Mesmo que seja simples e singela, que aparece pra você. Inclusive, um ataque do arquétipo deve ser muito agradecido. Obrigado pela informação que me cheguei. E aí, abrindo este caminho, o universo sempre vai falar muito com você, através dos sinais, através dos arquétipos, através de fenômenos. Assim você se abre para os fenômenos. Então, você quer acessar o universo. O que? O que? Sua energia vital quer acessar o rei, o universo. Daí, você fecha isso aqui. Você fecha esse mundo do pensamento, da imaginação inversa. Eu tenho alguns vídeos aqui que falam sobre imaginação inversa. Você se fecha pra isso. Porque isso aqui nunca te deu retorno. Me fala quem teve retorno com isso aqui. Pouquíssimo disso aqui na internet. Aliás, aqueles que conseguiram, já estão vivendo o seu estilo de vida, e já abandonaram até mesmo algumas coisas da internet. assistem outras coisas interessantes. Mas esse processo aqui, ele já dominou. Então, ele não assiste mais. Tenho certeza que a maioria que está aqui, e por isso que eu explico, é porque ainda não acessou o universo. Tá. Mas aqui, nosso bonequinho, né? Vou pôr um olhinho aqui nele. Ele começa a olhar, direcionar o seu olhar. Como ele sabe que os pensamentos, que os pensamentos dele ainda não estão treinados, ainda não estão adequados, ele passa a direcionar aonde? Num foco. Ele coloca a observação dele num foco. Ou seja, ele pode utilizar o hiperfoco. Mas, qual é o maior problema dessa pessoa? Um problema muito comum hoje na nossa sociedade. A distração. A distração faz com que você se desconecte do eu. Dessa personalidade. Daí, você distraído, você se desconecta. E veja só, para você acessar o seu eu superior, onde ele é capaz de fazer muitas coisas, inclusive esta explosão de força, que é o tópico do próximo vídeo, o intocável tem que acessar o tocável. Ou seja, uns chamam de prana, outros chamam de fluido, fluido etéreo, fluido cósmico. Cada um chama do nome que quiser. Porém, funciona assim. Quando nós paramos com vários objetivos e vários pensamentos, a gente se foca num ponto. E aí, o nosso padrão mental já muda. Muda o quê? Nossa vibração. Mudando nossa vibração, a gente já começa a ser capaz de gerar energia. Mas veja só, aqui está a distração e aqui está a vibração. Até combinou, né? Distração e vibração. Um é inimigo do outro. Por quê? Quando você começa a conectar o pensamento correto, você cria um canal de energia. Aí você começa a carregar esta matéria. Sua densidade material. Seu poder de manipular o material. Que é que essa energia material, que nós estamos falando aqui, a de realizar coisas e objetivos, ela é esta coisa. O intocável com o tocável. Por quê? Antes não era, não podia ser tocado. Mas a partir do momento que o ar encosta na montanha, através do frio, ele cria a água em estado sólido. Esta água depois derrete e ela vai para o vale alimentando todos os animais e tudo à nossa volta. Esse mesmo ar é o que provoca, através da água, da umidade, provoca o trovão. Portanto, o corpo, o nosso corpo, é capaz de pegar o intocável através do chakra coronário, esse chakra aqui em cima, entra aqui e começa. Descer, passa pelo terceiro olho, é o terceiro olho que é o que você enxerga, seus sonhos, enquanto dorme, enquanto você sai do corpo. A garganta vai passando, vai passando, vai alimentando, o ser vai alimentando o chakra básico, raiz, que é o chakra sexual, e vai até no solo. Daí, Carlos, o que é importante? Como carregar as suas baterias? Começar, pelo menos, né? A maioria de nós, como eu sempre falo, é muito raquítico, energeticamente. Isso, eu coloco até mesmo a mim, devido à correria do dia a dia, acaba me distanciando da natureza. Mas um ponto importante é, fala aí, Carlos, como recarregar a bateria? Fala para o Agrape, como recarregar a bateria? Entre em contato com a natureza. Se possível, caminhe descalço. Sente-se embaixo de uma árvore. Respire dez vezes profundamente. Se você puder, medite embaixo desta árvore. Abra seus ouvidos para ouvir todos os sons que estão à sua volta. Preste atenção no cheiro que você está sentindo. Olhe os seus batimentos cardíacos. após esta meditação, com certeza, você vai estar renovado e fortalecido. E todos os seus sete chakras ativos. Você vai entrar em vibração, gerar energia e direcionar energia direto ao seu hiperfoco. Espero que você tenha entendido o Agrape. Então, vocês viram, ter contato com a natureza é muito importante. Porque estar caminhando, às vezes, descalço é uma forma de você pisar no solo e deixar com que a energia volte. Qual a energia? A do elemento terra. Você precisa do elemento terra. Lembra? A montanha. O ar em contato com a montanha forma o gelo. Você em contato com o elemento terra forma toda essa energia que eu estou falando aqui para ela começar a ter explosões de força. para que você comece a olhar para o seu foco e ele comece a acontecer, a materializar ou atrair. Portanto, se você é uma dessas pessoas que fica no celular diariamente por horas, gasta uma hora, Instagram, Facebook, tem várias redes sociais, às vezes, vocês podem me perguntar nossa, Carlos, mas você não tem um Instagram? Não tem um Facebook? Gente, se eu distrair o meu foco, eu não faço um trabalho legal no YouTube. Portanto, eu estaria buscando outra coisa. Essas pessoas que fazem isso estão buscando muito sucesso pessoal e tudo mais. Não é o meu caso. O meu caso é que eu faça alguma coisa decente com qualidade aqui para vocês, dentro das minhas competências, as quais estou todo dia melhorando e nós vamos falar neste curso também um pouco mais sobre competência. Portanto, a distração ela quebra sua vibração. Então, a partir de que você para a vibração, você para de gerar energia e você não tem como direcionar. E se você direcionar pouca energia, não vai acontecer. É simples assim. Portanto, tá, distração. Você faz o que com a distração? Você deixa isso aqui? ao Deus dará. O que passar, passou. O que vem aqui, às vezes tenta entrar, mas o seu estado de consciência é materialista. E quanto mais materialista, mais a matéria que vence ganha espaço. Existe uma energia material que ela condensa o ser e que tira a consciência às vezes de campo. Esta energia, ela tem vários nomes, mas ela é uma energia, vamos dizer assim, que você descarrega ela com facilidade e detalhe, não é tão fácil carregar ela. Você precisa da consciência para carregar isso. Portanto, gente, quando a gente diz assim, economize energia, ou seja, que energia eu estou falando? Energia emocional. Domine e controle a tua energia emocional. Fique equânime o maior tempo possível. Esteja sempre equânime, ou seja, não fique irado, tente não ficar irado, irritado. Domine-se, controle-se. Não deixe uma coisa que é igual a distração, tão ruim quanto a distração, é a ansiedade. A ansiedade ela vem de um fator do medo e do fator do medo produz um desarranjo na Kundalini. E daí, veja só, vocês sabem o que significa a palavra Nades? Nades você aprende no curso de Reiki. Nades é como se fossem os poros da energia material, nossos poros do corpo material. Só que Nades são os poros que saem, a luz que brilha nessa áurea que você vê em volta do seu corpo. Então, se você acessar o Nades, você vai ver uma pessoa brilhando às vezes ou nem tanto, ou escura, cinza, marrom. Por quê? Porque ela não está tendo energia intocável através dela. Como se pega essa energia? Abraçando uma árvore, pisando no chão descalço, respirando dez vezes por dia profundamente, meditando, relaxando, nadando num rio, tomando um banho de cachoeira. Tudo você conecta o intocável ao tocável. Portanto, e por fim, para nós continuarmos o nosso programa aqui, a visão arquetípica te conecta com isso também. Muda seu estado de consciência, que nós vamos falar do subconsciente mais para frente aí, e vocês vão poder entender mais. Cada vídeo é assim, eu estou tentando não estender muito, porque é muito assunto para passar, mas acompanhe o curso aí, vídeo a vídeo, e vocês vão começar a conectar uma coisa com a outra. Algumas coisas vão aparecer no momento que não tem conexão, mas tem sim, tá? Fique com a gente aí que vocês vão estar aprendendo muita coisa aqui no curso. O próximo vídeo é dia 26, dos 6 às 8 horas da noite, tá? E eu vou estar sempre procurando deixar o mínimo de tempo possível entre um vídeo e outro, tá ok? Obrigado e Namastê. E aí Amém. 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 Amém.